Primeiro você senta, segundo tu rebola, terceiro tu contrai, em cima da piroca, na quarta você sobe Suada, descabelada, isso aconteceu na favela, com a batida acelerada, desculpa menina, peço perdão pra você O culpado foi Rael, que botou pra fuder Pesadinho, 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 pesad Fode, 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 fode Fode na onda, foi na onda Fode na onda, foi na onda Fode na onda, foi na onda Mãe capa na punha, foi na onda Fode na onda, foi na onda Fode na onda, foi na onda Fode na onda, foi na onda Fave na sorte, vem Por sábana, fave na onda Esfregando na meiota Devagarinho o piranha, cuidado pra não te pago Fave na onda, vem rostos 1, 2, 2, 3 Vem roçando, vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não te passar Primeiro você senta, segundo tu rebola Terceiro tu contrai, em cima da piroca Na quarta você sobe, suada e descabelada Isso aconteceu na favela, com a batida acelerada Desculpa menina, peço perdão pra você O culpado foi Rael, que votou pra fuder Terceiro tu contrai, em cima da piroca Fode na onda, fode na onda, fode no rote Esfregando na meiota, devagarinho piranha Cuidado pra não te passar Esfregando na meiota, devagarinho piranha